Opa aí, começando aqui mais um vídeo de Archeabiz, e hoje, galera, bora domar aí um Gold Skeletal Rex. Eu tinha visto aqui um Gold, eu vi, né, um Gold Skeletal Rex, cara, no controlinho pra rastrear os dinos, cara, e me interessou muito. Então, decidi ir lá domar ele, cara, com o nosso novo bicho pra dar torpor, né, e vamos ver se ele realmente é tão bom quanto eu falei no último episódio, cara, beleza? Então, galera, já quero pedir aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo que vai ajudar muito o canal a crescer, e vamos lá, cara, vamos lá, e vamos lá destruindo tudo. Pelo caminho. Cara, isso aqui é muito bom, velho. Eu vou indo, apertando aqui, ah, galera, essa fênix aqui é outra fênix, cara. Isso aqui é uma outra fênix que eu domei, essa aqui veio um pouco melhor que aquela outra, infelizmente eu não consegui dar 100% de efetividade, cara. Essa aqui é melhor, bem melhor que a outra, só que não tão perfeita, beleza? Mas já é melhor, já é melhor. E vamos lá, cara, vamos lá, vai ser interessantíssimo, cara. Eu já fiz o narcótico aqui. Nossa, cara, olha isso, olha isso, galera, olha isso. É muito absurdo isso aqui. Eu vou destruindo umas árvores aqui pelo caminho, né? O bom é que eu vou pegar um XP e tal, né? Eu vou, eu tô voando baixo aqui, galera, pra dar torpor mesmo, pra dar torpor não, pra destruir em geral. Pra dar dano em todo mundo e tal. Isso aqui, ó. É absurdo, cara. O caminho, todo lugar que eu passar eu vou destruir. É muito top, cara. Essa fênix aqui é muito boa, galera. Muito boa mesmo. E só bora, cara. Onde que tá esse esqueletal rex? Ele tá, incrivelmente, também perto. Ele tá perto do deserto, não tá no deserto em si dessa vez, né? Porque no último episódio a gente só tomou os bichos do deserto e tal, né, cara? Os bichos tão tudo no deserto, basicamente, né? Os mais fortes, assim. Talvez seja porque é gold, né? Faz sentido, cara, não sei. Mas... Ele tá, entre aspas, no deserto. Ele tá entre o deserto e uma outra... Outro bioma aqui. E vai ser interessante. Ah, galera, vocês falam um negócio muito top, cara. Que é o seguinte. Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, dia 16. É... Meio que já falaram o... Quase o dia que vai lançar o Arc Ascended, cara. Vai ser lançado ali pelo dia 24 ou 25 de outubro, cara. Então... Cara... Falta um... Um pouquinho mais de um mês. Um pouquinho mais de um mês. Opa, pô. Quase pousei sem querer. E, velho... Caraca, ele veio um dano aqui, vocês viram? E, velho... Também, com essa notícia, anunciaram que o Garuga, o criador do Adicional Auditions, né? O mod Adicional Auditions, já tá desenvolvendo o mod absurdo pro Ascended, cara. E o Ascended vai ter integração de mods, né? Pra console e PC ao mesmo tempo. Vai ser o mesmo servidor. E, cara, ele já tá fazendo. Ele já tá fazendo, cara. E... Tem uma imagem. Nossa, cara. E é um absurdo. Eu esqueci o nome do elefantão. É o elefantão do Garuga lá. Do Ascended, cara. Velho, o bicho tá... Absurdo. O bicho já era bonito, né? Agora tá ultra realista o negócio, cara. Assim, tá muito top, cara. Tá muito top mesmo. Galera, o Ascended aí, velho. Vai reviver o Ark, hein? Vai reviver o Ark. Tá muito bonito, cara. Tá muito bonito mesmo, hein? Além de... Cara, altas tecnologias novas. Hate Racing, cara. Hate Racing vai ser muito bom. Vamos lá, galera. Cara, eu tô dando dano em todo mundo. Tô nem aí. O que tiver no caminho já era, cara. O que tiver no caminho já era. Tô até voando baixo, né? Pra isso. Aí, galera. Olha lá. Nossa, cara. Galera, tá. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô chegando. Não tô chegando. O bicho é pra tá aqui, galera. Eu vou até parar de usar o ataque aqui. Ó. Eu vim... Eu pesquisei Gold, né? Gold... Ó, Esqueletalcarno. Gold tem o Esqueletalcarno. Mas não. Hoje é o Rex, cara. 79 e 39. É mais ou menos aqui. 79 e 39. É um pouco mais pra frente, na real. 79. 39. 39 é pra cá? Não. 39 é onde, cara? Cara, é aqui, ó. 79 e 39 é um pouco mais pra trás. Eu vou colocar esses levels aqui. Vou colocar até um pouco de... Estamina? Aí, ó. 79. É, cara. Acho que eu sou... Opa! É esse aqui? Ah, ele não é domável, galera. Eu pensei que ele era domável. Gold, Esqueletal, Rex. Eu... Cara, eu realmente pensei que ele era domável, galera. Tá, então vamos destruir ele aqui, ó. Sai daqui, velho. Nossa, mas 400 danos não vai, né? Será que eu acerto algum ataque nele, cara? Cara, esse é o problema dessa Fênix, né? Esse é o problema dessa Fênix, cara. Acertar um ataque. Nossa, cara. Eu tô apertando todos os botões possíveis aqui, galera. Ih, galera. Que pena, cara. Eu realmente achei que ele era domável. Realmente achei que ele era domável. Tava bem esperançoso. Eu tô com o nosso Gold do Dohrex. Vamos pegar ele aqui? Eu vou... Eu vou ir longe, porque esse Rex vai encher o saco, né? Cara, a Fênix aí, ó. Só pra danar em área. Ela é horrível pra bater em um. Algum bicho específico, né? Ele é bem ruim mesmo. Até os bichos silvores são melhores. Vamos pegar o Gold do Dohrex. Esse aqui é um bom, eu acho. É que a gente domou dois, né? Um ruim e um bom. Ó, 7 mil na porrada. E aí tem a bafurada, né? Tem a bafurada. Tem outra bafurada. Vamos dar a bafurada do C? Vamos dar a bafurada do C esse aqui, galera. Nossa, cara. Não, isso aqui é destruição. É, mesma coisa os dois, quase. Aí, galera. Nossa, pegou muita coisa. Pegou muita coisa interessante, hein? Bonimil, Gold. As coisas... As coisinhas aqui. Legal. Legal. Vamos... Vamos atrás do nosso bicho, né, cara? Vamos atrás do bicho que vamos... Vem. Então, não dá pra domar o Gold do Dohrex. Gold do Dohrex, não. O Skeletal Hex. Infelizmente. Muito triste isso aí. Mas não faz mal, cara. Bora atrás do... De um outro bicho aí. Eu vou dar uma olhada aqui, galera. Não, será que... Acho que eu vou ver em vídeo aqui mesmo. Porque normalmente eu faço um corte. Pra dar uma olhada qual bicho eu vou domar. Tem que pensar muito. Tem muitos bichos que não tem no mapa, né? O Fenrir já domei no Silver. Eu já domei muito bicho Silver. Então, os esqueletos, galera. Não dá pra domar. Tem um bicho me batendo. Ah, tomei um susto aqui, cara. Os esqueletos não dá pra domar. Eu vi um bicho ali que me chamou a atenção, cara. Eu vi um bicho que me chamou a atenção. Tem uma Gold de Mantis, cara. Ah, não. Mas não tem nenhum... Alossauro. Tá, Alossauro é bem... Pequeno, né? Não vai chamar tanta atenção. Eu quero um bicho absurdo e tal. Que seja grande. Grande. Ó, tem um Gold Rex, galera. Tem um Gold Rex aí. Que me chamou a atenção, aliás. Magmasauro. Um Gold Magmasauro também me chamou a atenção, aliás. Interessante, galera. Tem uns bichos aqui. Galera, na verdade eu vou fazer um corte aqui. Eu vou dar uma boa pensada que o bicho eu vou domar aqui e eu já volto. Galera, olha só onde que estamos, né? Cara, lá na casinha. A casinha do começo da série, cara. A casinha do começo da série. Eu dei uma olhada aqui e tem um Gorila no mapa, cara. Tem um Gorila aqui. Gold. Gorila de ouro. Gorila. 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 Buguei, cara. Ó, um Rex Smith, caraca. Mas tem um Gorila de ouro aqui, galera. E vai ser esse mesmo. Vai ser esse mesmo. Não vou nem pensar, cara. Com certeza. Um bicho muito bom. Muito bom mesmo. Ele tá aqui na frente, cara. Eu dei uma olhada nele ali. E, véi, absurdo. Esse aqui vai ser o nosso bicho que a gente vai domar. Eu tô só com um pouco de medo do seguinte. Meu ataque desmaiar ele e dar dano ainda. Tô pensando aqui, galera. Tem o... Tá, é o C, né? Tá, o C ele faz um... Tá, ele tá atirando. Eu só apertei uma vez, galera. Eu não segurei. O Q, ele vai reto. Só que o Q, ele não para. Tem esse detalhe. O Q, ele não para. Olha isso, cara. Eu apertei uma vez, galera. Ele não para. Nem a pau, cara. Olha só. Se pegar aqui... Ó, o gorila... Já aparece o gorila. Olha, tá aqui na direita. Tá aqui na direita ali, ó. Olha, ó. Eu não quero virar, galera. Quero só tentar desmaiar esse aqui só pra testar. Esse aqui é um gold também. Olha isso, cara. Olha isso, olha isso, olha isso. Ele não para, cara. Ele não para, basicamente. Ele não para. Ah, vamos lá, meu gorila. Gorila. Ó. Ai, desmaí. Ó, galera. Vocês viram, né? Nossa, cara. Tem como acordar os dinos aqui, galera. Eu descobri. Véi, eu quase matei o gorila. Nossa. Olha, ele não para, cara. Ele não para. Esse bicho aqui é insano. Eu nunca mais vou ativar essa habilidade, galera. Eu só ativei aqui pra confirmar. Mas o bicho, cara, é absurdo. Absurdo. É muito torpo. Isso aqui dá pra desmaiar os bichos... Daí duas classes acima, até. Galera, tem um item aqui, ó. Chamado... É... Cadê? 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 É um item aqui, ó. Vou ter que achar, galera. É um item que acorda os dinos. É bem no começo aqui. Ok, galera. Voltando aqui. Eu achei o item que tira o torpor do bicho. Que é esse aqui, ó. O Raricol, né? Sei lá. E eu tô só recuperando a vida do gorila aqui, ó. Você coloca aqui no bicho. Só vou deixar bem perto do meu... Do meu aqui, ó. Cara, eu tenho que deixar ele bem próximo, cara. Aqui, ó. Porque é insta, galera. É insta, sabe? Aqui, ó. Ai, ai. Não consigo montar. Não consigo montar. Ai, boa. Consegui montar. Beleza. Viu que ele acordou insta, galera? Só vou testar um negócio aqui. Será que é a porrada da torpor? Acho que morreu. Eu quero testar se é a porrada da torpor, galera. Será que é a porrada da torpor? Ó, o bariano aqui se eu tinha... Eu não tinha matado ele, cara. Tá, mas vamos lá. A porrada parece que não, hein. Tá, tudo bem. Eu vou segurar o C aqui, ó. Nossa, fez um barulhão bizarro, né, cara? Aí, galera. Já era. O bom é que o C para, pelo menos, né? Mas, galera, para eu desmoer esse gorila... Ó, por exemplo. Eu tenho que olhar para ele já desolhar, sabe? Aqui, ó. Já desolha. Ah, não pegou. Aqui. Acertei um dele. Acertei um, galera. Ó, ele tá... Tá evando torpor. Meu! Que que é isso, cara? Tremeu tudo. Tá, calma aí, galera. Ah lá, ele vai atacar de volta. Caraca, galera. Eu vou ativar aqui, ó. Assim que eu recuperar... Aí, boa. Vamos segurar para trás, cara. Vamos segurar para trás. Nossa, cara. Velho, ele desativou o meu ataque. Que isso, cara? Apareceu um monte de gorila. Caraca. Aí. Aí. Pegou um monte, cara. Pegou um monte de ataque agora. Não foi só um, não. Ih! Não deu de volta. Cara, tá difícil usar esse bicho aqui para dar torpor, cara. Tá difícil. Sem brincadeira. Ele é muito forte, galera. Ele é muito forte, sabe? Ele é bizarramente muito forte, galera. O problema é que eu preciso usar ele para dar esse torpor. Porque é muito chato sem usar ele. Deixa eu ver se eu estou com a montícora aqui. Não. Acho que eu estou assim, na real. Não, esse aqui é o Anika. Eu não estou com a montícora, galera. Infelizmente. Mas eu vou conseguir, cara. Eu vou conseguir desmai esse bicho. Nem que demore um pouco. Eu estou tentando recuperar a vida dele, galera. Com essas poções de vida aqui, ó. Só que ele tem um condal muito grande, cara. Um condal muito grande. 30 segundos, cara. Basicamente. É, 30 segundos, na real. Se ele desce menos torpor, né? O nosso bicho, pelo menos, cara. Ia ficar um pouco mais fácil. Não, um pouco não. Muito mais fácil, cara. Se ele desce menos torpor. É que eu aumentei muito dano, cara. Que raiva. Eu aumentei muito dano dele. Eu não podia ter aumentado dano. Eu não sei se também tem... Se interfere, né? Aí, galera. Acordamos o bicho aqui. Ele não vai me atacar, pelo jeito, né? Velho, eu acho que eu vou... Cortar o segredo de volta. Ó, desmaiou. Cara, foi o mesmo tanto, galera. Foi o mesmo tanto. Bizarro, cara. Bizarro. Galera, eu vou fazer um corte aqui. Assim que eu... Consegui que eu volto. Galera, eu acho que deu. Velho, eu acho que deu. Por quê? Eu ativei essa habilidade aqui, né? Para dar o torpor. E ele saiu correndo atrás de mim, cara. Que nem maluco. Cara, eu acho que eu vou desmaiar até aquele rex dele. Eu vou tentar desmaiar aquele rex. E eu vou matar ele. Ele level 30 só, sabe? Por isso. Caraca. Mas isso aqui é tão do torpor, galera. É tão do torpor. Eita, eu acertei ele nele. Nossa, desmaia, 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 desmaia. Deu ruim, galera. Caraca, ele parou. Ele parou. Quê? Ele me matou. Como que ele me matou? Caraca, galera. Tá. Eu vou ter que dar um jeito de voltar lá. Galera, consegui voltar aqui com a montícula. O rex desmaiou ali na frente, cara. E tem alguma coisa batendo aqui nele. Olha isso, cara. Como assim, né? É... Bizarro. A gente nem deu dano nele direito, né? Mas que a gente conseguiu desmaiar. Conseguiu. Caraca, velho. Deixa eu ver aqui o negócio. Será que é assim? Ah, assim eu consigo matar ele rápido. Com o C aqui, ó. Abortando o C, galera. É um ataque... Ele joga muito espinho de uma vez, né? Ele tá o suficiente pra matar. Olha aqui. Olha o dano, cara. Olha o dano disso aqui. Olha isso aqui, velho. Assim é o único jeito de matar a Mythic com facilidade, né? Pelo menos. Aí, beleza, galera. Boa. Raissou. Ah, tá dando tiro sem parar, cara? Ah, beleza. Galera, o goleiro deu certo. A gente conseguiu desmaiar ele. É... Bem tranqu... Cara, tranquilo não, né? Vocês viram a dificuldade. Mas foi com o botão o quê, né? Que é o espinho junto. É um espinho só. Um espinho não. É um espinho idos. Cara, como que pode se falar? Espinho idos é tenso, né? Mas é um espinho bem concentrado. Não pode ver, né? Aquele ataque bugado. Que nunca mais para de atacar, né? Foi aquele ataque. Eu acertei ele de longe e ele veio para cima de mim. Daí eu acertei mais uma vez. Ele corri. E corri. E ele pulou em cima de mim, cara. E ele desmaiou insta. Mas eu continuei correndo. Pegou três espinhos dele certinho. Vai desmaiar. Foi muito louco, cara. Mas vamos lá. Eu estou com os coisas... Ah, eu estou batendo... Ah, cara, eu buguei, velho. Sorte que eu não saí de perto do gorila, cara. Senão ia ficar batendo no gorila. Vamos usar isso aqui, ó. É... Boa. Domou, cara. Muito bom, velho. Muito bom. Dá para domar... Dá para domar, não. Dá para montar a cincela. Perfeito. Cara, o que importa é que a nossa casa não foi destruída, né? Mas eu fiquei de cara. Como que ele rex me matou sem ele usar nenhuma habilidade? Ele matou com a mente? Sabe? Ele deu... Ele olhou para mim, cara. O bicho olhou para mim. Tá, vamos testar o botão direito aqui, ó. Ah, é aquele ataque já direto. Olha isso mesmo. O que aconteceu aqui? Eu vou tirar as coisas de domado, velho. E que eu estou dando só... Ah, mas deixa atordoado, né? Essa é a diferença. 2000 ou C aqui. Isso ele invoca, né? É, invocou. Invocou aqui. Ele invocou Silver. Será assim, então, se eu domar um gorila da próxima classe, ele vai invocar Gold? Tenho quase certeza que sim. Eles são bem fortes, velho. São bem fortes. Olha, eles dão 5 mil de dano. Caraca. Eu vou mandar atacar aquele Miff lá em cima. Será se eu consigo invocar mais, cara? Não, acho que não, cara. Acho que é só esses aí, velho. É só esses aí. Ó, mandei atacar o Miff lá em cima. O Miff vai dar hit kill. Caraca, nem deu, velho. Nem deu tempo. É que eles demoraram. Cara, eles são lentos, velho. Pô, os bichos estão muito lentos. Ó, mandei de volta. Vai lá. Enquanto isso, eu vou aumentar o dano. Porque se aqui não dá torpor, então, vou aumentar o dano suave, né? À vontade. Deixa eu ver aqui. O X faz X não faz nada. O Contra não faz nada. O Q não faz nada. O R não faz nada. N. Ah, eles estão brigando lá. O O não faz nada. Cara, será que eles vão dar um dano legal? Eu vou jogar esse ataque aqui, ó. Caraca, eles estão batendo no bicho, galera. Aí, melhor eu nem chegar muito perto, galera. Porque é o Miff. É uma classe muito acima da minha, cara. Muito acima. Acho que umas 3, 4 classes acima da minha. O Gorila não pula também, galera. Visal. Visal, né, cara? O... Cara, todos os dinos aqui quase não pulam. Se não for todos, né? Se não for todos. Mas eu acho que é todos. Os bichos não pulam. Só desistiu de pular. Isso é chato, cara. Porque... Em muito lugar que você chega, só não pula. Mas vamos lá, cara. O Gorila aqui... Até agora, tá, né? Não tá impressionante, na minha opinião. Ele tem uma habilidade que paralisa. Dá um pouquinho se mudando, né? Aqui, ó. Essa aqui. É muito pouco paralisia, cara. Assim, se fosse uma paralisia de 10 segundos, né? 15 segundos, daí seria legal. Seria bem interessante, aliás. Mas, cara, o quê? É 3... 5 no máximo? Nem me lembro, cara. É 3 segundos, cara, de paralisia. 3 segundos de paralisia, galera. É bem ruim. Vamos aumentar mais o dano aqui. Eu não sei se tem possante XP. Me falaram que tem alguma coisa parecida com isso. Eu não sei se é isso mesmo. Ah, na real tem sim, galera. Tem sim possante XP. Eu vi. O quê que é isso aqui? Alguém domou um bichinho aqui, hein? Ah, na cara, velho. Na cara. O quê que é aquele bicho ali? Ah, originale. Opa, originalmente... Origine... É, foi isso mesmo. Caraca. Água. Ela é água, bicho. Olha, cara. Um carno gold. Carno gold. Eu vou... Eu vou mandar meus bichos atacar ele. Olha lá. Olha lá. Já começa com tudo, hein? Caraca, velho. Eu estou espancando. Eles parecem que ele é segurança. Caraca, velho. Já era. Já era, velho. Olha um silver aqui, ó. Bate no silver também, então. Cara, o carno deu dano, hein? Um foi destruído aqui pelo carno. Bizarro, velho. Eu fiquei preso, cara. Sai daqui. Formar o carno. Vai dar carno normal, né? É. Carne, carno normal. Ih, velho. Os bichos me bugaram. Aí. Que bom que ele some, hein? Senão não ia bugar. Alguma coisa está desmaiada ali na frente, hein? Ah, é um ivern, cara. Interessante. Aí, tem alguma coisa aqui. Olha lá, velho. Goblin Myth. É um Myth Goblin, galera. Olha lá o jeito que ele corre, cara. Pô, que da hora. Sem brincadeira. É muito da hora, cara. Cara, mas ele é um Myth. Lembrando, ele destrói. Ah, ele parou. Cara, ele corre como uma criança. Pulando, sabe? Será que ele me viu? Não, ele não me viu. Ele está atrás de outra coisa lá. Na real, ele me viu. Ele está fugindo. Olha lá, galera. Eu vou jogar uma pedra, né? Uma pedra não, né? Isso aí, né? Vou paralisar ele. Goblin, vem aqui, cara. Quero que ele corra atrás de mim, cara. Achei muito legal. Ah, ele me viu. Olha, ele está correndo atrás de mim. Beleza. Cara, achei muito da hora. Realmente, velho. O jeito que ele corre. Quero muito domar. Galera, a classe Myth, né? Parece que desbloqueia um outro tipo de nível de bicho. É... Por ser bem diferente. Até a ração é bem diferente e tal. Cara, ele é esforçador de perto. Olha lá a cara dele, velho. Cara, bizarro demais, velho. Bizarro demais. Eu estou com medo que ele me bata aqui e me dê hit kill. Quase, cara. Quase que ele me deu hit kill. Calma aí. Ele vai me dar hit kill. Eu tenho que usar a poção de vida. Poção de vida, cara. Poção de vida. Nossa, velho. Tomei um susto aqui. Cara, o fogo dele deu 18 mil de dano. Cada fogo, cada fogo. Tá. Eu estava brincando com ele ali, galera. Tentando pegar uma posição legal. Rapaziada, patrão. Mas, velho, bicho é zoado, cara. Bicho é zoado. Bicho é forte. Bicho é forte mesmo, hein? Mas, galera. Vou finalizando o episódio por aqui. Deixa um like. Se inscreva-se e compartilhe com o meu outro vídeo. Para ajudar a me crescer. Golden Gorilla aqui. O Gorilla de Ouro, né? Me impressionou realmente, cara. Quer dizer, me impressionou não. Falei errado. Eu achei ele bem fraco. Realmente. É... Assim, ele tem a segurança dele aqui, né? O Gorilla Silver. Só que é bem, né? Não é uma habilidade forte. Eles só spawnam os bichos e eles vão atacar. Se eles fossem rápido, né? Se eles corressem. Daí ia ser legal, cara. Mas eles são muito lento. São muito lento mesmo. Nem para atacar o Dodô, ataca. Mas, galera. Finalizando por aqui. Deixa um like na esquerda. Se tchau, falou. Até mais.